Olá, bem-vindos! Hoje vamos preparar um bolinho de noz com cenoura que fica fantástico. Vou fazê-lo também numa forminha especial e vamos cobrir-lo assim com um cremezinho muito simples de fazer e que não leva muito açúcar. Venham daí! Vamos então dar início ao nosso bolinho de Natal bem especial. Vamos precisar de 4 ovos, 160 gramas de açúcar, pode ser açúcar amarelo como pode ser açúcar branco. Se for açúcar amarelo até não fica pior, mas eu hoje vou fazer com açúcar branco. Vamos agora começar a adicionar os sabores deste bolo. Vamos começar com uma laranja, vamos raspar uma laranja, são mesmo a casquinha de fora aqui no raspador e vamos usar também o sumo da mesma. Vamos mexer e agora vamos adicionar 50 gramas de cenoura e 50 gramas de maçã raspada. Eu não raspo assim muito, muito fina porque eu gosto de sentir no bolinho aqueles bocadinhos de maçã e de cenoura. 75 gramas de noz moída. Agora vou peneirar 200 gramas de farinha sem fermento. Vou envolver tudo. E agora vou partir aqui aos bocadinhos esta noz que são 75 gramas. Eu também não vou partir muito miúdo porque eu gosto de ainda sentir os bocadinhos da noz no meu bolinho. Vou só envolver. E agora é opcional, mas eu vou colocar aqui 3 colheres de licor de cereja. Mas vocês podem usar de maçã ou de noz, um licor que seja do vosso gosto. Eu acho que a cereja dá-lhe aqui um gosto assim original, tipo o ginginha, sabem aquele licor de ginginha? A ginginha. Por fim, vou adicionar uma colher de café bem cheia de canela, 18 gramas de fermento e 1 grama de bicarbonato de sódio. Vou misturar tudo aqui, peneirar e envolver. Se vocês gostarem de outro condimento, podem usar outro condimento ou erva doce, aquilo que vocês gostarem. Eu acho que a noz aqui liga na perfeição porque liga com a maçã, liga com a noz. Agora, vou buscar a minha forma. Vou buscar a minha forma de Natal, a minha forma natalícia. Eu coloquei um pouquinho de óleo aqui. É uma forma que tem uns pinheirinhos. Depois de feito o bolinho, vocês vão ver como fica um efeito maravilhoso. Ela tem que se untar muito bem. Caso contrário, o nosso bolo não vai sair como nós idealizámos. Como veem, é uma forma bem cheia de cantinhos e bem cheia de recantos. Tem que se untar na perfeição. Eu vou só tirar o excedente do óleo para vocês verem também como é que a forma é por cima. Vai a cozer a 160 graus por cerca de 45 a 50 minutos. Eu tirei de forno, deixei ficar aqui 5 minutos. Eu tirei de forno, deixei ficar aqui 5 minutos. Eu tirei de forno, deixei ficar aqui 5 minutos. Eu tirei de forno, deixei ficar aqui 15 minutos. Amém.